Então, fala aí galerinha do Péfegisale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês. Dessa vez, Domingueira foi me dado o desafio de fazer uma build de Nabut, gente, de até mais ou menos 10 Divine ali, inspirado no vídeo do Jungroan, certo? Pra conseguir fazer aí um pouco do conteúdo endgame, tá bom? Lembrando que builds nesse setup aqui não são aconselhados pra fazer Tier 17 nem pra fazer Uber, apesar de ter conseguido levar o Uber Shaper e um Tier 17 com muito sacrifício, tá bom? E a build que a gente escolheu foi a Summon Holy Helic, tá? As aglas do desafio é que meus equipamentos fossem todos únicos, tá? Tirando as poções, obviamente, tirando as Duels. Lembrando que a gente não pode usar nenhuma Duel cara e nenhuma Gema cara também, tá? Então a gente budgetizou o máximo possível nos equipamentos, tá? Questão de Gema, gente, tipo assim, a gente tirou fora do cálculo, porém vocês vão ver que não tem nenhuma Gema Empower Level 4, Enlighten Level 4, Enhanced Level 4, não tem nada disso, não tem Awakening Gem, não tem nada. Todas as gemas são bem feitas aí pra vocês conseguirem estar farmando, principalmente agora nesse momento de 38 dias de Liga, beleza? E aí a build que a gente escolheu foi a Summon Holy Helic of Conviction, tá? Eu vou mostrar o mapinha aqui bem clean, sem nada, tá? Bem tranquilão, beleza? Se você olhar aqui também, meu Atlas também bem sossegadinho, não é back to basics, não é nada, tá? A gameplay dela é super tranquila, gente. Se você vai querer farmar o mapa tier 16 assim, ó, tá? Bem sossegadinho, você sempre vai estar dropando as suas calzinhas aí no meio do caminho. Aí eu tava brincando junto com a Strongbox, tem ali um sindicato ali no meio, mas olha, gente, dash, bate, dash, bate, dash, bate, dash, bate, tá? Eu vou deixar a minha versão, aquela que eu já lancei pra vocês, caso vocês queiram estar dando uma olhada aí na referência. Mas, gente, pra você fazer um farmzinho mais básico, tipo, sei lá, Expedition, Ritual, Harvest, tá? Sempre aí tem chance de você conseguir pegar algumas coisas bem interessantes, tá vendo? Tipo assim, é uma pinha que eu gastei aqui, uma Chaos, e sei lá, gente, já dropei aí 5, mais um All Flames ali de boinha, tá? O boss dela tá ok, tá, gente? Já não vai obliterar. Já é uma build de Poison, ainda mais que a gente tenha um pouco menos de dano, mas eu acho que, tipo, dá pra ir até relativamente tranquilo, tá? O boyzinho bem cegadinho ali, mapinha clean, só uma pinha Tier 16 bem clean. Eu gosto sempre de deixar bem claro isso, tem que, ah, você não tá fazendo um mapa super Hiperino, 8 mods, Delirios e não sei o que lá e etc, né? Mas, olha, gente, clearzinho dela fantástico, sobrevivência dela aceitável, tá, gente? A gente fez algumas coisas aí, eu vou mostrar pra vocês. Dá pra ir bem tranquilo, é, me jogando no meio dos bichos aqui, ó, ó, bem sossegadinho. Dá pra você brincar, tá? Sempre vai andando e atirando, andando e atirando, andando e atirando, vai dando seu zigue-zague, vai potando sempre aqui embaixo, tá? E as coisas vão dar certo aí pra você, né? Não, eu nunca vou me deixar a calzinha no chão, beleza? Então, bem tranquilinho, gameplay dessa daqui pra vocês, tá? E agora eu vou fazer algumas explicações gerais, falar dos nossos equipamentos ruins, tá bom? E aí, como que foi feito todo o desafio, beleza? Pra quem não sabe, isso daqui é uma Holy Helic of Conviction, tá? É a versão transfigurada da Holy Helic. Toda vez que você acerta uma porrada no inimigo, ele dispara aquelas círculos de laser nele ali, beleza? E aí, a gente escala o dano dela com poison, beleza? Com chance to poison em todas as nossas jewels. E é só isso que você precisa, você não precisa de mais nada, certo? Uma arma que bate, aí a gente usa a skill Lancer Steel Spring, que só pode ser usado com espadas ou machados. Aí toda vez que um pininho desses aqui bater num bicho, ele vai começar a disparar os raios laser ali, os raiosinho. E aí, ele vai aplicando um poison muito forte no inimigo. E é só isso que você precisa. Mas, a gente vai aí falar um pouquinho sobre os equipamentos, falar um pouquinho das coisas que a gente tem aqui, então, beleza? A única coisa que você vai precisar mesmo é de chance to poison, tá? Onde é que vai vir toda a nossa chance to poison? Aqui no nosso cinto, que a gente pegou de 95, não é 100%, tá? Super barato, agora com 38 dias de liga. Eu peguei 14 mais 14, mais 13 com 95, deu mais ou menos 52, tá? E aí, a gente colocou diversas divas pra completar o resto, tá vendo? Aqui, na verdade, só precisa ter 13%, o resto que você conseguir pegar melhor ainda. Aqui, mais 13%, o que você conseguir pegar melhor ainda, tá? Aqui embaixo, a gente colocou mais 13%, o que você conseguir pegar melhor ainda. Aqui, nós colocamos mais 13%, o que você conseguir pegar melhor ainda, tá? Então, a somatória dessas quatro aí, da 13, 26, 39, passou de 50. Então, 50 mais 50, 50 daqui, 50 das joias que a gente colocou, melhor ainda, tá? O mais recomendado é que você pegue com Attack Speed, ADD Físico, ADD Poison, mas na versão Bud, a gente não podia gastar muito, tá? Então, a gente pegou essas daqui, acho que eu paguei 20 caos em cada, tá? Bem sossegadinho, pra gente conseguir fazer o nosso cap de poison, beleza? Então, bem tranquilo. Sobre os nossos equipamentos aqui, um pouquinho da interação da árvore, um pouquinho da Necromancer, aí a gente vai conversando um pouquinho, tá? Eu vou deixar o vídeo original de referência pra vocês, na versão já feita, mas se vocês forem querer levelar essa build, gente, minha recomendação é o seguinte. Num cenário starter, não tem Summon Holy Hellic of Conviction, não tem arma com Trigger, não tem Diala, não tem nada, tá? Então, minha recomendação seria você começar ou de Summon Raging Spirit, na versão de Poison mesmo, Necromancer, a árvore vai ser bem semelhante, a gente pode estar seguindo, até a gente conseguir farmar os equipamentos necessários, como uma Diala, Summon Holy Hellic of Conviction, uma arma boa com Trigger, e aí sim a gente poderia fazer uma migração. Nesse momento agora, 38 dias de liga, a minha recomendação é que você leve ele de Bama, tá? Blink Arrow, Mirror Arrow, Necromancer mesmo, beleza? E você pode bater até level 90, 80, 90, e já migrar a hora que você quiser, tá? Você pode migrar na level 70, tá? E se você tiver muita sorte, se você quiser já ir direto pra Holy Hellic, também pode ir. Mas a minha recomendação é, cenário starter, Summon Raging Spirit, cenário agora, Bama, e você pode fazer do jeito que você achar que é mais interessante. Beleza, então? Equipamentos que a gente tá usando aqui, então, acenar Gentle Touch sem corrupção, só pra aplicar a Temporal Chainz e fazer os bichos explodirem. Darks Entropy, pra bufar as dicas que a gente coloca nele. Rainbow Strider, é a melhor coisa que eu consegui com Movimento Speed e Resistência. Qualquer coisa rara pode ser, tá? Praxis, gente, menos 8 de mana, porque senão não tem mana pra castar, então serviu como solução aqui, tá bom? Outro anel, do Edri, pra gente poder aplicar outra Curse, que eu já falo da onde que tá vindo. Uma vem da Temporal Chainz e uma vem da minha Paradox aqui, que eu tô usando Trigger, tá? Aqui eu tô usando uma Ashes of the Stars, com 26% de qualidade, nem precisa ser 26%, pode ser 20%, o Areva, a gente não vai bater Breakpoint 128, beleza? Aqui a Ashes Aurora, camada defensiva, Block, Recover Energy Shield, bem tranquilo. E aqui nós estamos usando o Geophil, tá? O Geophil, nossa, agora a gente tá sem encantamento de mana, tá? Então eu tive que descer uma aura, como eu sempre falei pra galera, desce a Defiance Banner, vai perder camada defensiva, mas é o que a gente tem pra hoje, beleza? E a Diala, né? Gemas colocadas nesse item ignoram as cores, beleza? Colocadas no slot vermelho da 2 level, no slot verde 30 de qualidade e nos slots azul 30 de experiência. Então nesse setup a gente precisa de 4 verdes e 2 azuis, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre as nossas gemas aqui. Raise Spectre, Empower Level 3, Feeding Frenzy e Chaos Golem, tá? Raise Spectre eu tô usando Pele Seraphim, que você pega nos mapas de Beyond. E eu tô usando o Spectral Leader, que você pega no Tier 17 Citadel. Ou pode dar um barra global, meia, 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 e pode pedir pra alguém, tá bom? Stone Golem pra redução de dano físico. Aqui eu tô usando Lancing Steel of Spray, Wittering Touch, Returning Projetarys e Life Game. Então o Lancing Steel of Spray ele vai, Returning Projetar ele faz com que ele volte. Todos os bichos que são hitados vai disparar o Holy Hell, que vai recuperar a nossa vida. E o Wittering Touch pra aplicar os bichos poderem tomar mais dano de caos, beleza? Aqui no nosso escudo. Faster Attacks, Flame Dash e Shield Charge. Shield Charge pra movimentar, Flame Dash caso a gente queira subir uma parede assim, tá bom? Mas skills de movimentação escolha seus critérios, tá bom? Aqui no capacete Determination, uma Enlighten Level 3, um Tempest Shield e uma Levolência, tá? Como eu disse pra vocês, a gente teve que descer a Defiance Banner. Se você tirar a Enlighten, você não fica sem mana pra castar os negócios. Então uma Enlighten Level 3 já vai ser mais do que o suficiente, beleza? Aqui na nossa réplica da Paradoxa, tá? Por que eu peguei a réplica da Paradoxa? Deixa eu explicar pra vocês. Isso daqui era um desafio 100% itens únicos, mas eu precisava de uma skill de Trigger. Alguma coisa que triga as minhas skills, beleza? E aí eu achei a réplica da Paradoxa, se encaixou muito legal nessa pira. É uma pena que não tem muitas vendendo no trade mesmo agora, porque ninguém usa esse tipo de arma, tá? Mas aqui ele me deu o Trigger, ele me deu Attack Speed, ele me deu Minion Damage e ele me deu Evade, tá? Então é uma arma básica, tá? Num cenário de Starter, tá bom, gente? Mas nesse momento aqui, assim, não serve pra bosta nenhuma, tá bom? Mas todas as gemas que eu coloco nele são ativadas. Então eu tenho Desecrated, Bone Offering e Despair, tá? Aqui que vem a minha segunda Curse. Então uma Curse minha vem da Despair, a outra Curse minha vem do Temporal Chains. Por isso que a gente tá usando o Doedre pra gente ter setup de Double Curse, tá bom? Então isso seria facilmente colocado aqui com o Whisper of Doom, mas você poderia pegar, por exemplo, uma luva com Despair, tá? Mas banho, whatever, era o desafio, tá? A gente não podia aumentar tanto o preço, tá bom? E aqui nas gemas aqui, então. Holy Relic of Conviction 2020, Enhanced Level 3, mas como ela é colocada no Socket Vermelho, vira Level 5, tá? Minion Damage, Void Manipulation, Unbound Aelement e uma Empower, que é Level 3, mas quando você coloca no Socket Vermelho, ela vira Level 5. Aí a nossa Summon Relic tem 25 e ela tá com 108 de Increase Codown Recovery. Lembre-se dos Break Points, gente. 52, 82 e 128, tá bom? Então com 108 eu volto pra 82, não tem jeito, tá? Então eu não vou aumentar isso daqui, vai ficar com 108 mesmo, tá? É 82, então a gente pode dar até 5 ataques por segundo, beleza? E se você quiser bater o último Break Point, você tem que chegar até 128, beleza? Beleza? Bem tranquilinho aqui. Poções, gente. Remove Bleed, tá? Armadura. Recover. Recover. Recover, tá? Pra gente sempre estar recuperando as nossas poções, todas elas encantadas, pra reutilizar no final do Flask. Beleza? Super tranquilo. Super de boa. Bem tranquilo. Beleza? Só uma dica aqui extra pra você. Como essa Paradoxa vai ser difícil de vocês acharem, eu peguei uma bagatela dela, acho que duas, três, vai. Mas se vocês quiserem começar com uma arma parecida com essa Paradoxa, é só vocês comprarem uma arma desse jeito aqui. Com Attack Speed e Trigger. O resto que tem ali, a DD física dele, nada interessa, tá? O que interessa pra gente é o Trigger e o Attack Speed. Mas você não vai ter o Hits Can Be Evaded. E o Hits Can Be Evaded você vai ter que pegar num ponto aqui, com o Resolute Technique. Quando você conseguir craftar, você ganha um ponto na árvore, tá? O que fica bem interessante também, tá gente? Então equipamentos super, super, super básicos pra esse momento de temporada que a gente tá agora aqui, então. Beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre aqui a ascensão dela e as coisas que a gente colocou aqui, então. Tá bom? Nós estamos de Necromancer com Commander of the Darkness pra Attack Speed, Minion Damage, Elemental Resistance. Nós estamos com Mindless Aggression pra 10% More Damage e a Natural Strength pra ganhar Holy Might. Unholy Might. Por quê? 100% do nosso dano físico é convertido pra Caos com 25% de chance de aplicar o Eater on Hit, tá bom? Então o nosso Holic é físico e tudo isso aqui é convertido pra Caos e a gente tem a chance de aplicar o Eater ainda no bicho. Beleza? Mister Offer Sacrifice. Mas as suas offerings afetam você também, beleza? E isso daqui é ativado pelo Desecrated e pelo Bonnie Offer. Então toda vez que a gente castar, ele vai castando, 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 certo? E aí a gente vai conseguindo manter ele aqui então, beleza? E aí as offerings ajudam na nossa camada defensiva, tá bom? Falando em camadas defensivas, gente, sobre as camadas defensivas dela. Ela ficou bem debilitada em questões de camada defensiva, mas a gente conseguiu criar alguma coisa muito interessante. Ela tem uma Determination, então a gente tem uma mitigação física boa, beleza? Nós temos as existências todas capadas e infelizmente não tem como eu capar Caos aqui, tá? A não ser que eu usasse o Ming Heart, mas não vai valer a pena pra mim, beleza? Nosso Block Chance com a Offering Up tá capado em 75-75, o que é bem bom mesmo, Poggers mesmo, tá bom? Nós temos imunidade a Bleeding, tá? Por que nós temos imunidade a Bleeding? É porque eu acho que eu tenho uma Duel aqui que tava com Bleeding, que eu comprei sem querer. Aqui 40% de Bleeding. E eu coloquei umas tatuagens aqui de Bleeding, que era da minha build antiga, mas acabei deixando aqui mesmo. Então a gente também fica imune a Bleeding, tá? O que é outra coisa bem interessante. E aí nós estamos imune a Elemental Aeoments, Freeze, Shock e Ignite. Da onde que vem isso daqui, tá bom? Nós temos uma Duel aqui que tem a Void Chance do Shock, 33, que é aumentado 95%. Então, vamos colocar aí 66, gente, 100%, só pro cálculo ficar fácil, tá? E aí eu coloquei outra Duel que tem 50% de a Void Shock em algum local aqui. Aqui embaixo. Não lembro, eu tenho uma outra Duel aí que tem a Void Shock aqui, ó. 50% de a Void Shock, tá? Aqueles 33, mais 60, 110. Então, a gente consegue ter o a Void Shock. E aí quando a gente coloca a... Opa, desculpa. Quando a gente coloca a Storm Shroud, tá? Quando a gente coloca a Storm Shroud, a chance de a Void Shock também passa pra outros Elemental Aeoments, tá? Então, isso é a Void. É diferente de imunidade do Tempest Shield, tá, gente? Tempest Shield é imune a Choque. Então, não conta. É chance de a Void Shock. Ele também é aplicado pra outros. Então, a gente também fica imune a Freeze, Burn e Ignite, o que é bem gostoso. Nessa build aqui também, cria uma camada defensiva bem legal. Então, a gente tem Bloque, Armadura e chance de a Void Elemental Aeoments, tá bom? O que fica bem interessante num setup igual esse daqui. Camadas defensivas, tá, gente? Ajuda a gente a ficar vivo mais tempo, beleza? Vamos lá aqui, então. Sobre a minha Time Legion, beleza, gente? Eu peguei o Melegante Rubro só pra ter o Caspiro, tá? O Caspiro me dá o Supreme Tentation que não precisa de atributo para usar os meus equipamentos, tá? E aí eu posso usar, por exemplo, uma Paradoxia de 212 tendo só 50 de Destreza, tá? Então, a gente pode usar todas as gemas sem nenhum problema. Aqui aconteceu uma parada muito engraçada. Eu tinha comprado uma Dual aqui, tá? Por 2 Divine com 80% de Increase Minion Damage. Só que aí o pessoal falou que tava muito caro e a gente tinha passado um pouquinho de 10 Divine, então não podia usar. Então eu tirei ela e coloquei uma de 20 Caos. Só pra ter o Caspiro, tá? Se você conseguir pegar aqui um com Minion Damage, fica melhor ainda pra você, tá bom? Passei aqui, peguei Vida, passei por aqui. Aqui eu coloquei uma Dual com Chance to Poison e qualquer coisa que você conseguir colocar. De preferência Chance to Poison, ADD Caos Damage, Vida e Minion Cash Speed e Attack Speed. Fica bem legal, tá bom? Mas o Poison é o mais importante. Sempre tem que ter, tá bom? Aqui um pouquinho de Block, aqui um pouquinho de Vida, aqui um pouquinho de Vida. Tá aqui então, Elegante Rubricon Caspiro. Beleza? Pra colocar o Supreme Ostentation. Beleza? Passei aqui pela lateral. Peguei aqui Leech Less Life. Área de Efeito. Vim aqui por baixo, peguei Vida. Passei aqui pela lateral. Peguei Block. Passei aqui pela lateral. Peguei aqui o Ancestral Bound. Ancestral Bound, você não pode dar dano você mesmo, tá bom? E os seus Minions dão dano pra você. O Holy Relic não é um Totem, tá? Então, também não tem problema nenhum. Mas é o seguinte, gente. Você pode correr mapa de Reflect Física e Reflect Elemental, porque você não dá dano. E quem dá dano é os seus Minions, então, que se lasque, tá? Qualidade de Vida imensa, beleza? Peguei aqui um pouquinho de Aura. Passei aqui por baixo. Aqui coloquei Offering, né? Pra Efeito de Offering. Senão a gente não consegue capar o nosso Block. Passei aqui por baixo. Coloquei três tatuagens de Knockback, Knockback, Knockback. Mesma coisa aqui, tá, gente? Só uma Dio mesmo com Poison. Aí eu peguei a Void Bleach, caso você queira pirar. Coloquei aqui pela lateral. Passei aqui pelo canto. Vim por aqui e abri uma Cluster, tá? Gente, Cluster de 12 full cagada, tá, gente? A única coisa que eu queria aqui é que ele tivesse Attack Speed, Minion e um pouquinho de Vida. Mas não dava, tava muito caro. Essas Dios aqui, eu acho que eu paguei 20, 30 caos cada. Não é três, tá, gente? É dois. E ele é sem efeito, tá? Tem uma diferença bem grande dessa Dio aqui pra essa Dio aqui, ó. Tá, que é a minha, tá? A minha tem Attack Speed de 3%, Efeito, Energy Shield, tá? Vida. Tem um monte de coisa aqui, tá bom? É bem diferente isso daqui. Então, isso aqui dá 20 caos, 30 caos, você tá conseguindo comprar. Chance to Poison. Aqui eu coloquei uma Fortress Covenant com... O 45 tava uma Divine, o 43 tava 10 caos. Aí eu comprei uma de 10 caos mesmo só pra ter o dano. Lembrando que a Fortress Covenant, gente, você coloca ela na Cluster. Nunca coloca ela na árvore, senão seus Minions tudo vão se explodir, tá bom? Peguei Vida aqui, aqui eu coloquei um monte de Avoid Bleeding. Aqui também, só Chance to Poison. Aqui embaixo aqui também, só um pouquinho de Bloque. Aqui Vida, aqui Vida. E aqui embaixo eu coloquei outra do mesmo jeito, tá? Elemental e Ataque. O Rottenclaw, gente, não faz diferença pra gente porque ele fica lá atrás, tá? Se for só um ponto, se for dois pontos, pode dar problema, tá bom? Mesma coisa, 30, 40 caos. Esse aqui acho que é até de 11, né? Nem de 12 essa daqui. Mais barata ainda, tá? E aqui eu coloquei... Essa Dio é importante, tá? Por que eu gosto dessa Dio aqui? Ela dá Corrupted Blood e você ganha 2 de mana por Ataque. O que ajuda bastante no nosso Sustain de Mana. Inclusive, a gente pode correr mapas de No Regen, caso a gente tenha isso daqui. Contanto que a gente acerte bichos no meio do caminho, tá bom? E aí, fica bem interessante. E eu peguei o Corrupted Blood, que é Not Binflected On You. O resto dos atributos é tudo Areva, tá, gente? Se você conseguir pegar Vida, Minion Damage, beleza. Mas isso aqui eu paguei 5 caos. Então, o Areva. Tá bom? E aí, Storm Shroud, eu paguei uma Divine ali, tá? Pra fazer o nosso combinho, beleza? E é isso aí, tá, gente? Tipo assim, cara, não tem nada de segredo. Eu falei diversas vezes na live pra galerinha que as únicas coisas que vocês precisavam era só isso mesmo. Mas eu acho que a galera tá tentando fazer um conteúdo mais difícil do que é pra ser feito. E aí a galera tá se perdendo no meio do caminho. Esse equipamento aqui, gente, em live eu matei, tipo assim, eu fiz todo o conteúdo básico, tá? Então eu matei os 7 pinnacle bosses normais. Fiz as invitations, fiz a invitation do Elder, fiz a invitation do Shaper, fiz a invitation do Sirius. Matei o Shaper normal, Mavei normal, Ither normal, City normal. Matei todos os pinnacles normais. Numa variante de 10 Divine, mais ou menos, aí então. Beleza? E agora eu tenho que fazer um adendo aqui que vai ter em todos os meus vídeos de 10 Divine. Gente, Beth Akisari teve uma época que não existia conteúdo acima dos 7 pinnacle bosses. Então qualquer equipamento que a gente colocava, tipo esse equipamento aqui, já era suficiente pra gente zerar o jogo, fechar tudo que tinha que fazer e acabava por ali. Não existia um incentivo pra gente tentar continuar seguindo, melhorando as nossas builds. E esse daí foi o intuito dos Uber bosses. E aí vieram os Uber bosses que realmente o pulo que você tem dessa build de 10 Divine pra uma build de Uber, às vezes pode exceder 40, 50, 60, 80 Divine. Porque são batalhas bem feitas, difíceis, cheias de mecânicas que podem simplesmente te dar um one shot. Então, a partir desse momento, você teria que começar a pensar em fazer os upgrades, tá? Então aí você poderia migrar pra uma versão como a de Allah mais 2, tá bom? Entropy 100%, Gentle Touch com mais 2 Minion ou Despair, um capacete, tá? Pra trazer 90%. Então assim, daria pra você começar a melhorar aí então. Então, beleza? E mesmo assim, a gente conseguiu fazer diversos conteúdos relativamente tranquilos, beleza? Eu vou deixar pra vocês aqui um pedacinho de um mapa Tier 17, tá? Vai ser um pouquinho demorado, tá? Mas vocês vão perceber que, tipo assim, ela aguenta, mas você vai ver que a vida dela tá oscilando toda hora e é bem complicado aí esse Tier 17 aqui então, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu pegaria Niko, pra eu ter os buffs, que ajudaria na minha resistência. Colocaria alguns Shrines, pra ver se eu não pegar um Shrine de mortalidade, alguma coisa. Usaria All Flame, usaria os meus All Flames pra transformar todo esse Scorn em sapo e passar correndo o mapa, tá? É porque você não está apto pra fazer esse mapa, mas pelo meme... Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ter que dançar. Vamos ter que dançar. Vamos ter que dançar. Vamos ter que dançar. Dançar, dançar Juliana, dançar, 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 dançar... Morri Ah, não morri, droga Achei que ia morrer, merda Bloqueou Ainda ali no final, ainda tentei me jogar no meio de um Bloqueou, tá, gente? 75% de chance de bloque, tá? Então você poderia ter falecido, tá bom? E aqui um pedacinho, só o finalzinho da batalha do Uber Shaper, tá bom? Caso vocês queiram, tá dando uma olhadinha aí também Beleza, bora lá, hein? Shaper, bonzinho, hein? Poison Caused Damage Poison Ah, não foi bonzinho, nem fudendo Ele começou bonzinho e falou, não Decidi que não Ah, perdi a arena Ah, aí vem Tá Ah, e aí Ah, e aí Ah, e aí Não, essa bolinha E aí, um pedacinho da batalha do Ubershape Como vocês puderam ver na fase das bolinhas Se o bloco fracassa, você acaba morrendo Se o bloco funciona, você acaba vivendo, tá? Numa build, gente, onde realmente Nossa budget está bem limitada, tá? É uma batalha demorada Acho que foi minha segunda tentativa Fracassei na primeira, tá? Dia 17 a gente conseguiu fazer de primeira Mas olha, não é pra você estar fazendo Esse tipo de conteúdo com esse tipo de equipamento Você viu que demora É difícil, é complicado, tá? Tem que fazer bastante mecânica Eu já tinha perdido uns 2, 3 portais anteriormente Mas só a batalha, senão vocês vão ficar 10 minutos Vendo a batalha ali, tá? Mas eu acho que é uma build que é bem legal Então assim Essa daqui, gente, seria a versão assim Ah, ok, tá ligado? Seria a versão média da build, tá? A versão mais básica dessa aqui, gente É Tabula Rasa, Goldrinho e Wanderlux Seria um cenário full starter Starter, tá bom? Lembrando que um equipamento desse Num cenário starter verdadeiro mesmo Starter League Sairia em torno de 20, 30 divines, tá bom? Diala é caro Trigger é caro Geophilis é caro Aegis é caro, tá? Mas agora, nesse momento da temporada Caso vocês queiram estar dando uma brincada Dá pra vocês andarem muito bem Farms que você poderia fazer Pra melhorar o seu equipamento Gente, farms de Guardian Legion Expedition Ritual Harvest Strongbox Eu não entraria no back to basics, tá? Mas qualquer farm aí Desses mais de boinha Eu faria, tá? Harvest é bem tranquilo Expedition é bem tranquilo Também, contanto que você não pega Cause Damage Strongbox Bem legal Do lado daqui da esquerda Dá pra você pegar Ritual Também que é bem interessante Alva Bestiário Também Betrayal Aqui na direita Ela faz basicamente Qualquer farmzinho Aí, tá? Ela não excede em nada Mas ela faz Tranquilo E aí entra aquele Grinde frenético Na loucura Aí caso vocês queiram Estar tentando fazer Beleza? Então, galerinha Vou deixar então Esse POB Atualizado pra vocês Nessa variante aqui Vou deixar também Na referência Meu vídeo Que eu já lancei Há umas 2, 3 semanas Atrás aí De uma versão Um pouquinho mais Optimizada Lembrando que Dali pra frente Os negócios abrem Então existem diversas Variantes De endgame E essa é a magia Do PFXA Eu vou deixar só O que eu fiz O que eu estava jogando O que eu estou jogando Ainda também Beleza? Então, galerinha Primeiro desafio aí Até mais ou menos 10 de Vine Fechado aí pra vocês Então Muito obrigado, gente E até uma próxima Falou